Bombear 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 Ríquido 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 Atrás 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 Amostra 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 Empregar 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 Brilho 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 Dobre 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 Servir 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 Porto 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 Concurso 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 Bombear Bombear Ríquido 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 Atrás Atrás Amostra Amostra Empregar 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 servir Porto Porto concurso concurso perfeito 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 tribunal 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 curioso 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 meio ambiente meio ambiente meio ambiente meio ambiente Elf 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 Terrível 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 Acontecer 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 Batida 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 Rápido 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 Sair 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 Perfeito Perfeito Tribunal 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 Curioso Curioso Meio Ambiente Meio Ambiente Alvo 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 Terrível 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 Acontecer 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 Batida 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 rápido sair sair em dobro em dobro em dobro em dobro permanecer 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 em vez em vez em vez em vez PILOSOS 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 TODO 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 POEMA 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 MILHARS 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 keluar MARSIDE 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 Trovão 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 Operar 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 Em dobro Em dobro Permanecer Permanecer Em vez Em vez Piedosos Piedosos Todo Todo Poema Poema Melhor Melhor Março Março Trovão 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 Operar Operar Crescer 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 Pena Fresco Fresco Dicionário 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 Dificilmente 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 Movimento 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 Forno 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 Obedecer 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 Confiar em Confiar em Cresceres Como um ouro Como um ouro Pena Pena Fresco Fresco Dicionário Dicionário Dificilmente Dificilmente Movimento Movimento Forno Forno Obedecer Obedecer Confiar em Confiar em Região 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 Imposto 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 Introduzir 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 Evento Personalizadas 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Casal 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Ervilha 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 Região 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 Imposto 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 Introduzir Evento 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 Personalizadas 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 Ao longo Ao longo Ao longo Casal 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 Algum lugar Algum lugar Ninguém 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 Ervilha 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 Chat 別ou D healing Corb Ed Exceto, 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 cruz, 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 tampa. Tampa, tampa, tampa. Aconselhar, aconselhar, aconselhar. Equilibrar, equilibrar, equilibrar. Desastre, desastre, desastre. Realizar, realizar. 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 Real. 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 Pool. 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 Difundido. Difundido. Exceto. Exceto. Cruz. Cruz. Tampa. Tampa. Aconselhar. Aconselhar Equilibrar Equilibrar Desastre Desastre Realizar Realizar Real Real Pool Pool Caridad 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 En 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 Concentrado 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 Independente 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 Redação 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 Perdoar Troca Troca Caridade Caridade Em Em Concentrado Concentrado Independente Independente Redação Redação Inferior Inferior Perdoar Perdoar Desajo Desajo Chão Chão Troca 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 Unha 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 Mociaria 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 Predir-se Fortuna Fortuna Aumentares 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 Inseto 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 Sussurro 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 Concha 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 Cintura 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 Entrada 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 Unha 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 Morciaria 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 Perder-se 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 Fortuna 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 Aumentar Aumentar Inseto Inseto Sussurro Sussurro Concha Concha Cintura Cintura Entrada Entrada Forma 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 Diário 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 Arya 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 Permitires 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 Bahia 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 Multiplicar 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 Bate-papo 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 Pissageiro 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 Deserto 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 Trabalho 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 Forma Forma Diário Diário Área Permitires 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 Bahia Bahia Multiplicar Multiplicar Bate-papo 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 Pissageiro 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 Deserto 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 Trabalho Trabalho, trabalho, elogio, 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 acima, acima. Acima, acima, tartaruga, 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 raramente. Raramente, honra. 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 Aposta. 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 Provar. 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 Greve. 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 Balanço. 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 Século. Elogio. Elogio. Acima. Acima. Tartaruga. 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 Raramente. Raramente. Honra. 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 Aposta. Aposta. Provar. Provar. Lembrar. Greve. Greve. Balanço. 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 Século. Século. Lembrar. 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 Local. 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 Local Célula 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 Exercício 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 Desafio 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 Promessa 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 Tendência 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 Junção 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 Imagina 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 Nervoso 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 Lembrar Lembrar Local Local Célula Célula Exercício Exercício Desafio Desafio Promessa Promessa Tendência Tendência Junção Junção Imagina 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 Nervoso Nervoso Lidar 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 Combustível 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 Chatello chateado 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 propósito 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 enganar 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 conversação 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 produzir 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 resultado 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 perigo 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 respeito 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 lidar lidar combustível 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 chateado chateado propósito propósito enganar 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 conversação 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 produzir produzir risco resultado resultado perigo perigo respeito respeito truque 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 salto 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 molhado 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 selvagem 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 conta 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 necessário 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 droga 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 Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? CANCELAR 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 FÉMEA 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 TRUQUE TRUQUE SALTO SALTO MOLHADO MOLHADO SELVÁGEM 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 CONTA CONTA NECESSÁRIO NECESSÁRIO DROGA 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 QUE VALE A PENA? QUE VALE A PENA? CANCELAR 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 FÉMEA FÉMEA CONTINUAR 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 MILHÃO 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 Classificação 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 Dividir 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 O suficiente 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 Sempre que, sempre que, perdão, 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 montanha. Montanha, montanha, salve, 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 tímido. Tímido, tímido, tímido. Continuar, continuar. Milhão, milhão. Classificação, classificação. Dividir, dividir. O suficiente, o suficiente. Sempre que, sempre que, perdão, perdão. Montanha, montanha. Salve, salve. Tímido, tímido. Louco, louco. Louco, louco. Medicum. 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 Morto. 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 Coisa. 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 Ramo. 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 Culpado. 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 Empresa. 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 Ângulo. 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 Reparar. Reparar. Reparar Reparar Já 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 Louco Louco Médico Médico Morto Morto Coisa Coisa Ramo Culpado Culpado Empresa Empresa Ângulo Ângulo Reparar Reparar Já Já Média 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 A principal 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 dimensão assim sendo assim sendo assim sendo assim sendo anjo 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 importar 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 campo 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 prazer 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 empréstimo 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 ocorrer 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 comédia 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 a principal a principal menção menção assim sendo assim sendo anjo importar 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 campo 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 prazer 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 empréstimo 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 exibição 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 Perceber Geral 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 Sentido 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 Aguentar 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 Lá 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 Educar 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 Inferno 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 Templo 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 Altamente 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 Exibição Exibição Perceber Perceber Geral Geral Sentido Sentido Aguentar Aguentar Lá Lá Educar Educar Inferno Inferno Templo Templo Altamente Altamente Colheita 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 Acindo 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 Luta 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 Contratar 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 Vão. 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 SITUACÃO 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 Resposta Joalharia Joalharia Negrau 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 Kulhaita Kulhaita Ácido Ácido Luta Luta Contratar Contratar Deliberar Deliberar Vão Vão Situação Situação Resposta Resposta Joalharia 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 Negrau Negrau Bravo 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 Oficial 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 Complexo Complexo Salário 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 Confundir 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 Minigás Minigás Renda 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 Seguro 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 Voto 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 Desde a Desde a Desde a Desde a Bravo Bravo Oficial Oficial Complexo Complexo Salário Salário Confundir 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 Negar 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 Renda 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 Seguro 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 Voto 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 Desde a Deze a Projeto 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 Defender 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 Experiência 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 Elementar 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 Lei 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 Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Semiante 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 Prata 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 Previsão 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 Levantar 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 Projeto Projeto Defender Defender Experiência Experiência Elementar Elementar Lei Lei Em outro lugar Em outro lugar Semiante Semiante Prata Prata Previsão Previsão Levantar Levantar Entrar 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 Personagem 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 Lançar 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 Ferro 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 Cérebro 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 Riqueza 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 Secretário 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 Sessão 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 Exato 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 Força 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 Entrar Entrar Personagem 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 Lançar Lançar Ferro Ferro Cérebro 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 Sessão. Exato. Exato. Força. Força. Caminho. 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 Espaço. 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 Sangue. 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 Língua. 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 Útil Humano 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 Departamento 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 Futuro 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 Electrónicos 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 Caminho Caminho Espaço 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 Sangue Sangue Língua Língua Ilha 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 Útil Útil Humano Humano Departamento 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 Auxiliado 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 Orgulho 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 Limora 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 Mint 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 Selecionar 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 Justo 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 de várias, de várias, de várias, de várias, nomear, nomear. Nenhum, 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 nenhum. Frente 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 Auxiliar Auxiliar Orgulho Demora Demora Mente Mente Selecionar 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 Justo Justo De Várias De Várias Nomear Nomear Nenhum Nenhum Frente Frente Devo 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 Fio 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 Índice 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 Resistente 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 Mobília 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 Palco 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 Inventar 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 Antepassado 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 Haguia Haguia Águia Águia Tal 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 Devo Devo Fio Fio Índice Índice Resistente 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 Mobília Mobília Palco Palco Inventar 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 Antepassado Antepassado Águia 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 Tal 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 Sluítárium 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 Acertar 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 Casar casar adulto 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 ferver 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 doença 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 compra 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 claro 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 acho 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 pulmão 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 solitário 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 acertar acertar casar 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 adulto adulto ferver 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 Claro. Acho. Acho. Pulmão. Pulmão. De repente. De repente. De repente. De repente. Gesto. 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 Guerra. 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 Suceder. 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 Solto. 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 Juntz. 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 Silêncio, 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 paciente, 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 paciente. Aplique, 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 de repente, de repente, gesto. Guerra, guerra, suceder, suceder. Solto, solto. Juntes, juntes. Frase, frase, silêncio, silêncio, paciente, paciente. Aplique, aplique, capacidade, 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 educado. Educavo. 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 Golpe. 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 Solido. Coronograma. 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 Surdo. 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 Embrulho. 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 Desenvolve. 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 Congelar. 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 Congelar Nível 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 Capacidade Capacidade Educado Educado Golpe Golpe Solido Solido Cronograma Cronograma Surdo Surdo Embrulho Embrulho Desenvolve Desenvolve Congelar Congelar Nível Nível Repolho 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 Alvor 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 durido união 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 unir 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 dos animado animado repolho repolho overcer overcer explicar explicar durido durido união união punir punir moeda moeda grosseiro grosseiro padronizar padronizar animado 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 pressione 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 contrasts 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 ganho 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 Diligente 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 Esfregar 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 Trio 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 Massivo 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 Tender 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 Além 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 Farinha 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 Pressione Pressione Contraste Contraste Ganho 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 Diligente Diligente Esfregar 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 Trigo Massivo Tender Além Além Farinha Farinha Desperdício 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 Depressivo 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 Agulha 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 Tacha 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 Disposto 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 Piloto 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 Bridge Ribet Ribet Dua Chora Rabo 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 Limitar 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 Tiro 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 Desperdício Desperdício Depressivo Agulha 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 Taxa Taxa Disposto 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 Piloto Piloto Prejuízo 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 Rabo 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 Limitar Limitar Tiro 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 Expressar 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 Costumeiro 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 Reunir 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 Arco 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 Depender 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 Vários 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 Chefe 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 Público 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 Cumprimento Comprimento Cumprimento Comprimento Comprimento Pipa 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 Expressar Expressar Costumeiro Costumeiro Reunir Reunir Arco Depender Depender Vários Vários Chefe Chefe Público Cumprimento Cumprimento Pipa Cadeia 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 Maçante 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 Interesse 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Soldado 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 Romance 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 Corrida 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 Peso Morango 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 Mentira 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 Cadeia Cadeia Maçante Maçante Interesse Interesse Lidar com Lidar com Soldade Soldade Romance Romance Corrida Corrida Peso Peso Morango 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 Mentira 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 Cidadão 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 Perda 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 Calor 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 Diferente 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 Comum 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 Principio 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 Escalar 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 Conjunto 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 Nota 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 Sombra 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 Cidadão Cidadão Perda 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 Calor 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 Diferente 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 Comum 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 Conjunto Conjunto Nota Nota Sombra Sombra Mistério 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 Repetido 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 Capitão 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 Lixo 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 Vista Vista Névoa 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 Ampla 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 Dobrar 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 Simples 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 Mistério Mistério Repetir 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 Capitão 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 Lixo 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 Noz Noz Lixo Vista Vista Névoa 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 Ampla 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 Tvicar Dúzia 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 Algodão 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 Acidente 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 Superfície 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 Fundo 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 Reclamar 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 Efeito 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 Deveria 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 Estrutura 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 Dedicar 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 Dúzia Dúzia Algodão Algodão Acidente 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 Superfície 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 Fundo Fundo Reclamar Reclamar Efeito 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 Deveria Deveria Estrutura 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 Tubarão 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 Antigo 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 Nação 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 Teto 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 Cheveiro 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 Consiste 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 URAR 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 ESTRANHO 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 RETORNA 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 TUBARÃO TUBARÃO ANTIGO 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 NAÇÃO NAÇÃO TETO CHEVEIRO 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 CONSISTE 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 Significar Significar Orar Orar Estranho Estranho Retorna Retorna Problema 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 Mastigar 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 Júnior 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 Sobrinha 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 Humor 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 Faculdade 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 Excelente 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 Inundar 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 Peça 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 Abaixo 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 Problema Problema Mastigar Mastigar Júnior Júnior Sobrinha Sobrinha Humor Humor Faculdade Faculdade Excelente 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 Inundar 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 Peça Peça Abaixo Abaixo A não ser Que A não ser Que A não ser Que A não ser Que Ordem 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 Prisão 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 Verdade 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Contra 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 Escopo 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 Concertar 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 A floresta A floresta A floresta A floresta A floresta A floresta A não ser que Que A não ser que Ordem 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 Prisão Prisão Verdade 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Contra 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 Escopo 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 Sociedade 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 Tecnologia 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 Presente 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 Convidado 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Física 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 Visão 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 Suave 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 Com tudo Com tudo Com tudo Com tudo Péu 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 PEL SOCIEDAD SOCIEDAD TECHNOLOGIA TECHNOLOGIA PRESENTE PRESENTE CONVIDADO CONVIDADO MUITO PEQUENO MUITO PEQUENO FISÍICA VISÃO VISÃO SUAVE SUAVE CONTULO CONTULO PELE 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 ELEGIR 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 Ernav 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 Possível 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 Garganta 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 Considerar 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 Borracha 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 Toss 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 Internacional 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 Vivo 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 Excavação 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 Eleger Eleger Aeronave Aeronave Possível Possível Garganta Garganta Considerar Considerar Borracha Borracha Tosse Tosse Internacional Internacional Vivo 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 Excavação Excavação Bocejar 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 Val 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 Além disso 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 diretor 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 causa 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 cura 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 uniforme 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 olavo 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 jurar 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 bocejar bocejar olavo 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 Diretor Causa Causa Cura Cura Uniforme Uniforme Olavo Olavo Jurar Jurar Respiração 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 Ladra-o 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 Adormecido 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 Destruir-se 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 Admirar 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 envolver solteiro 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 ninho 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 provaja 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 completo 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 respiração respiração ladra-o 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 adormecido adormecido destruir destruir admirar admirar envolver 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 solteiro solteiro ninho 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 provaja 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 completo 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 discutir 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 quadro 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 superior 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 marinha 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 Evitar 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 Tor 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 Alma 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 Dinheiro 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 Transporte Transporte Preferir-se 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 Quadra 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 Superior 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 Marinha Marinha Evitar 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 Tor Dinheiro Transporte Transporte Preferir-se Preferir-se Militares 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 Borboleta 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 Afeiçoado 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 Globo 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 Cozado Afeiçoado Afeiçoado improving Afeiçoade Afeiçoado 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 Balo Decidir Poder 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 Favor 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 Extensão 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 Medo 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 Militares Militares Borboleta Borboleta Afeiçoado Afeiçoado Globo Globo Recioso Recioso Decidir Decidir Poder Poder Favor 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 Extensão 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 Medo 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 Sy Partners Amgront 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 Aj 행복 Comunicar 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 Viver 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 Campanha 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 Falta 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 Fundição 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 Difícil 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 Colar 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 Consultório 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 Tarifa Tarifa Ambrontar Ambrontar Comunicar Comunicar Dever Dever Campanha Campanha Falta Falta Fundição Fundição Difícil Difícil Colar Colar Consultório Consultório Tarifa Tarifa Curso 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 Picante 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 Maneira Neturiza Natureza Músculo Sofra 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 Marca 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 Conveniente 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 Honesto 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 Multidão 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 Curso 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 Picante Picante Maneira Maneira Natureza 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 Músculo 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 Sofra Músculo Honesto Honesto Multidão Multidão Período 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 Receber 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 Torre 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 Instante 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 pressa um negócio um negócio um negócio um negócio comércio 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 preparar 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 acordado 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 proteger 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 período 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 receber 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 torre torre instante 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 pressa 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 um negócio um negócio e demolir for o Proteger Complicado 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 Escriturário 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 Montante 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 Incentivar 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 Universo 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 Pozada 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 Em voz alta Em voz alta Em voz alta Em voz alta Comunidade 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 Liberdade 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 Gerir 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 Complicado Complicado Escriturário Montante Montante Incentivar Incentivar Universo Universo Posada Posada Em voz alta Em voz alta Comunidade Comunidade Liberdade Liberdade Gerir Gerir Capaz 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 Especial 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 Amizade 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 Amilidade 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 Corredor 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 Confortável 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 Semente 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 Tesouro 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 Céu Seu 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 Capaz 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 Especial Especial Amizade Amizade Habilidade 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 Corredor 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 Confortável Confortável Céu Céu Seu Partida Masculino 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 Advertir 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 Compor 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 Revista 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 Descrever 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 Objetivo 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 Dívida 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 Buraco 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 Surpresa 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 Transmissão 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 Masculino Masculino Advertir Advertir Compor Compor Revista Revista Descrever Descrever Objetivo Objetivo Dívida Dívida Buraco Buraco Surpresa Surpresa Transmissão 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 Lama 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 Vista 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 Crida 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 Certo 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 Existir 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 Apesar 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 Exame 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 Mês 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 Casamento 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 Facto 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 Lama 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 Vista Vista Querida Querida Certo Certo Existir Existir Apesar 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 Exame Exame Mês Mês Casamento 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 Conter Trilho 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 Universidade 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 Fronteira 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 Rãs 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 Orgulhoso 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 Desaparecer 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 Comunitar Comunitar Romântico 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 Conter Conter Trilho Trilho Universidade Universidade A Fronteira A Fronteira Raiz Raiz Orgulhoso Orgulhoso Desaparecer 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 Excitar 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 Cunitar 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 Romântico 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 Função 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 Soma 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 Gosto 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 Grosso 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 Reduzir 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 Subir 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 Registro 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 Plano Função Soma Gosto Gosto Fechar Fechar Rota Rota Grosso Reduzir Reduzir Subir Subir Registro Registro Plano Plano Estômago 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 Sério 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 Valor 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 Adicionar 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 Solo 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 Oceano 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 Clientes Patrão 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 Crisir 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 Contato 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 Estômago Estômago Sério Sério Valor Valor Adicionar Adicionar Solo Solo Oceano Cliente 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 Patrão Patrão Corrigir 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 Contato 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 Relação 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 Arma 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 Batalha Batalha Hospedeiro 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 Como Exigem 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 Tarefa 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 O O O Menor Rocha 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 Compartilhar 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 Relação Relação Arma Arma Batalha Batalha Hospedeiro Hospedeiro Exigem Exigem Tarefa 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 O O O Menor Menor Rocha Rocha Compartilhar 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 Convite 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 Escravo 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 Refeição 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 Geração 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 Paz 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 Churar 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 Estúpido 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 Abvençou 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 De fato De fato Viagem 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 Convite 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 Escravo 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 Refeição Refeição Geração Geração Paz Paz Chorar Chorar Estúpido Estúpido Abençoe Abençoe De fato De fato Viagem Viagem Formato 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 Torção 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 De acordo Com De acordo Com De acordo Com Ordenar Ordenar Machucar 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 Um Aço 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 Custo 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 História 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 Sem 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 Formato Formato Torção Torção De acordo Com De acordo Com Ordenar Ordenar Machucar Machucar Verbeiro Verbeiro Aço Aço Custo Custo História História Sem 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 Presse 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 Asa 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 Oferta 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 Falso. Nem. 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 Através. 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 Elétricum. 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 Remover. 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 Fluxo. 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 Prés. Pérez. Asa. Asa. Oferta. Oferta. Carteira Carteira Falso Falso Nem Nem Através Através Elétrico Elétrico Remover Remover Fluxo Fluxo Amplo 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 Cossau 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 Aceita 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 Por Pouco Por Pouco Por Pouco Por Pouco Cru 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 Pia 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 Competit 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 Estante Funcionários 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 Segue 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 Amplo Amplo Cução Cução Aceita Aceita Por pouco Por pouco Cru Cru Pia Pia Competir Competir Estante Estante Funcionários Funcionários Segue 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 Palácio 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 Voar 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 Aparecer 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 Muito 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 Quadro, Armação Quadro, Armação Quadro, Armação Quadro, Armação Fábrica 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 Pista 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 Ponte 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 Roubar 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 Ponte 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 Sof Aparecer. Aparecer. Muito. Muito. Quadro Armação. Quadro Armação. Fábrica. Fábrica. Pista. Pista. Ponto. Ponto. Roubar. Roubar. Perambular. Perambular. Juiz. 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 Remédio. 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 dor. DOR DOR Guarda 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 Imagem 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 Prática 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 Mordida 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 Impressionar 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 Razão 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 Juiz Juiz Remédio Remédio Dor Dor Guarda Guarda Imagem 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 Prática Prática Breve Breve Mordida Mordida Impressionar Impressionar Razão Razão Prémio Prémio Premium Prémio 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 Arrepender 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 Grematica 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 Se 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 Descobrir 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 Aceitar 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 Próprio 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 Latidum 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Sujeito 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 Prémio 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 Arrepender 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 Gramática Gramática C C Descobrir 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 Aceitar 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 Próprio Próprio Latidum 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 Equalia ENTERRAR ANUNCIAR 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 DERROTA 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 LINHA 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 IDIOTA 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 LEVE 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 COMPARCER 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 A FUMAÇA 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 ALDEIA 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 PROPRIEDAD 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 ENTERRAR 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 ANUNCIAR 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 DERROTA 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 LINHA 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 IDIOTA 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 LEVE LEVE COMPARCER 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 Aldeia Aldeia Propriedade Propriedade Preço 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 Ponte 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 Travesseiro 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 Ativo 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 Inveja 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 Adolescente 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 Memória 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 Qualidade 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 Lavanderia 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 Voz 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 Preço Preço Ponte Ponte Travesseiro Travesseiro Ativo Ativo Inveja Inveja Adolescente Adolescente Memória Memória Qualidade Qualidade Lavanderia 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 Voz Voz A figura A figura A figura Temperatura 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 Momento 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 Informar 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 Esforço 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 Vásico 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 tradição 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 poluir-se 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 cultura 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 cultar cultar Ocultar Ocultar A figura A figura Temperatura Temperatura Momento Informar Informar Esforço Esforço Básico Básico Tradição Tradição Poluir Poluir Cultura Cultura Cultar Ceremonia 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 Supurar 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 Vizinho 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 Azidar 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 Derramar 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 Desapontado 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 Sincero 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 Inimigo 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 Função 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 Imenso 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 Cerimônia 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 Superar 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 Vizinho 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 Azidar Azidar Desgar Desampar 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 Daqui Desampar Inimigo Função Função Imenso Imenso Queimar 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 Carregar 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 Divertir-se 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 Editar Editar Falhou 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 Sabedoria 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 Quaçar 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 Tratar 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 Febre 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 Queimar Queimar Carregar Carregar Divertires Divertires Até 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 Editar Editar Falhou Falhou Sabedoria 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 Quaçar Quaçar Tratar Tratar Febre 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 Conquistar 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 deslizar 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 grande 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 relaxar 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 documento 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 grampo 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 gritar 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 po po Pó Pó Espero 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 Arrumado 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 Conquistar Conquistar Deslizar Deslizar Grande Grande Relaxar Relaxar Documento Documento Grampo Grampo Gritar 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 Pó Pó Espero Espero Arrumado Arrumado Em vez de 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 Aluno 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 Pertencer 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 Calma 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 Escorregar 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 Relativo 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 Experimentares 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 Carreira 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 Tigela 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 Violento 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 Em vez de Em vez de Aluno Aluno Pertencer Pertencer Calma Calma Escorregar Escorregar Relativo Relativo Experimentares Experimentares Carreira Carreira Tigela 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 Violento Violento Importam 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 Importante 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 Nativo 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 Exemplo 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 Gigante 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 Despertar 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 Prazo 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 Resolver 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 Fornecem 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 Importam Importam Importante Importante Nativo Nativo Exemplo Exemplo Gigante Gigante Despertar Despertar Prazo Prazo Entre Entre Resolver Resolver Fornecem Fornecem Trimestre 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 Fócu 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 Coragem 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 Vela 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 Reforma 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 Vazo 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 Cibonete 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 Outro 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 Rastrear 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Trimestre 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 Foco Foco Coragem Coragem Vela 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 Reforma 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 Vazo Vazo Cibonete 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 Desenho animado Enquanto 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 Recuperar 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 Folha 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 Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Estrangeiro 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 Diminuir 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 Comparar 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 Jornal 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 Palistra 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 emprestar 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 enquanto enquanto recuperar recuperar folha folha arma de fogo arma de fogo estrangeiro estrangeiro diminuir diminuir comparar comparar jornal jornal palestra palestra emprestar 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 exportar 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 Carpinteiro 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 Autor 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 Plusão 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 Cebola 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 Companheiro 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 Conduzir Aviso prévio Aviso prévio Aviso prévio Aviso prévio Capítulo 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 Dentro 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 Exportar Exportar Carpinteiro Carpinteiro Autor Autor Plusão Plusão Cebola Cebola Companheiro 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 Conduzir Conduzir Aviso prévio Aviso prévio Capítulo 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 Dentro Dentro Culpada Culpada Culpa Culpa Hábito 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 Relatório 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 Sotaque 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 Apertar 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 Andorinha 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 Osso 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 Comprimido 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 Possivelmente 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 Que diz respeito Que diz respeito Culpa Culpa Hábito 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 Relatório 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 Sotaque Sotaque Apertar 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 Andorinha 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 Possivelmente 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 Que diz respeito Que diz respeito Pálivo 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 Altura 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 E E Vergonha E Vergonha E Vergonha E Vergonha Stronger Aviante 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 Senhor 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 Diário 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 Diabo 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 Elemento 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 Tentativa 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 Bastante 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 Pálido 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 Altura Altura Vergonha Vergonha Aviante 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 Senhor 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 Diário 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 Diabo Tiago Diabo Diabo Elemento 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 Tentativa 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 Bastante Bastante Tented Bastante Insistir 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 Lacuna 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 Aventura 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 Graduado 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 Manga 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 Rionçar 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 Dúvida 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 Cotvelo Cotvelo Cotovelo Cotovelo Magra 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 Mensagem 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 Insistir Insistir Lacuna Lacuna Aventura 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 Graduado Graduado Manga Manga Reunçar Reunçar Dúvida Dúvida Cotovelo 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 Magra Magra Mensagem Mensagem Polo 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 Herói 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 Turante Turante Charme 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 Carvão 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 Perfeito 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 Em linha Rita 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 Grau 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 Academia 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 Preguiçoso 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 Polo Polo Herói Herói Turante 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 Charme 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 Carvão Carvão I 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 Grau Academia Preguiçoso Unidade 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 Colina 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 Opinião 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 Cansado 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 Admitem 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 Circa 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 Vantagem 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 PECOЦ COSTA PROVAVEL 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 UNIDADE UNIDADE COLINA COLINA OPINIÃO OPINIÃO CANSADO CANSADO ADMITEM ADMITEM CIRCA CIRCA VANTAGEM VANTAGEM PECOTS 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 COSTA COSTA PROVAVEL PROVAVEL CIRCA Castelo 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 Planeta 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 Segredo 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 Criu 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 Clima 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 Ansioso 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 Sobrinho Providenciar 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 Variar 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 Castelo Castelo Planeta Planeta Segredo Segredo Criu Criu Clima Clima Cumprimentar Cumprimentar Ansioso 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 Sobrinho Sobrinho Providenciar 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 Variar Variar Guia 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 Acreditam? 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 Horror 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 Exército 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 Examinar 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 Intentars 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 Envergonhavam 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 Ataque 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 Ganhar 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 Lógico 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 Guia Guia Acreditam Acreditam Horror Horror Exército Exército Examinar Examinar Intentar 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 Envergonhavam 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 Ataque 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 Lógico Lógico Cenda 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 desde O Assim, com a cabeça. Trancar. 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 Ainda. 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 Espalhar. 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 Especialmente. 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 Erro. Erro. R R Justa 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 Igual 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 Algria 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 Vitória 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 Acene com a cabeça Acene com a cabeça Trancar Trancar Ainda Ainda Espalhar Espalhar Especialmente Especialmente R R Justa 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 Igual Igual Algria 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 Vitória Vitória Então Ainda Ainda Diver Um Ainda Ainda Amém Poisa